O que é isso? Isso! Dayana, esse quarto é meu! Não, não, não! Essa é a minha cabana! E meu! Ah! E meu! Ah! E meu! E meu! Uau! Dayana! Dayana! Não toque! Dayana do Dayana do Krydo Dayana O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.